Fala, mãe. Não. Fala, Sérgio. Não. Então nós vamos falar, tá? Importância nos trabalhos com as donas de casa, com as mães de família, em prol da religião, em prol da autenticidade da família, do trabalho verdadeiro, da amizade fraterna. E das mães também, que sentem que os filhos são a glória dela. Os filhos batalham, os filhos lutam, os filhos creem o bem. Nunca um que é mau. Todos querem a felicidade, o amor, a paz. Isso é que é a beleza da mãe, que sabe educar seus filhos, que sabe sentir neles essa força de um amor que reúne milhares e milhares de pessoas também que querem isso, que querem a liberdade, que querem o amor, irradiando forças e luz para toda a humanidade. E nessa semana de tensão política, o que uma mãe dessa pode querer para os seus filhos e para os seus amigos, e para a comunidade? Toda mãe que pensa bem, toda mãe que sabe vencer as dificuldades da vida. Só isso.